O Internacional joga logo mais às seis e meia da tarde contra a equipe do Botafogo, estreia de Roger Machado. Eu quero te trazer, inclusive, algumas novidades do treino da sexta-feira, mas também projetando uma escalação que, óbvio, vai ser de um time misto, até porque o Roger está pensando no jogo mais decisivo do Inter até aqui na temporada, que é contra o Rosário Central na próxima terça-feira. Mas, além disso, eu quero te falar sobre Sérgio Rocher, que fez uma baita de uma Copa América pela seleção uruguaia. É um jogador que é valorizado mundialmente a partir de agora, e eu quero te trazer algumas sondagens que o Rocher vem recebendo do futebol da Arábia Saudita, onde a gente sabe o que paga muito bem, e também da Major League Soccer, que é o campeonato dos Estados Unidos. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar já o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, deixa aqui nos comentários também o teu palpite para o jogo de logo mais contra o Botafogo. E aproveitando isso, já deixa também o botão de hypar. É só apertar o botãozinho, tu vai dar alguns pontos aqui para o canal, que não vão mudar em nada, mas tu vai estar dando aquela ajuda e aquela moral aqui para o canal, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Inter. O técnico Roger Machado, que ontem pela manhã a logística do Inter, inclusive, teve que mudar, tá? Todo mundo sabe que em função do Inter não ter o Aeroporto Salgado Filho à disposição, o Inter tem que fazer algumas logísticas o tanto quanto inusitadas. E só para vocês terem uma ideia, nos últimos tempos o Inter estava pegando voos fretados de canoas. Só que os voos fretados de canoas só funcionam a partir das 10 horas da noite. E se o Inter fosse fazer isso para chegar no Rio de Janeiro, o Inter ia chegar muito tarde no Rio de Janeiro, né? Ia chegar quase ali na virada de sexta agora para sábado. Então, o que o Inter fez? Ontem o Inter treinou muito cedo, ali por volta das 8h30, 9h30 da manhã. O Roger Machado fez a última atividade. Depois disso, o Inter fez o almoço ainda em Alvorada e começou o deslocamento para no começo da tarde chegar no Rio de Janeiro. Ou seja, foi realmente algo planejado já de uma certa antecedência para o Inter evitar, por exemplo, uma logística um tanto quanto ruim. Tu vai falar, ah, e por que o Inter não usou o Aeroporto de Caxias? Porque o Aeroporto de Caxias, seguidamente, ele fica indisponível em função de toda a neblina, em função de toda a situação climática que acontece em Caxias de ficar na serra. Então, até para o Inter, daqui a pouco não arriscar essa situação, o Inter, e depois ter que pegar, por exemplo, um ônibus de 8h para ir para Florianópolis e aí pegar o aeroporto, o Inter optou por fazer essa logística em canoas e, por exemplo, pegar um avião fretado, tá bom? Mas sobre o time que o técnico Roger Machado vai colocar a cama, como o próprio Roger disse, o jogo do Botafogo é um jogo muito importante, é um jogo que vai dar aquele up na confiança dos jogadores, mas é um jogo onde também o jogo do Rosário Central tem incluído, que é um jogo muito mais decisivo que esse do Botafogo por ser o Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabia que a pretensão do Inter no Campeonato Brasileiro era a maior possível, mas, como diz o jargão, o futebol é dinâmico. E o futebol é tão dinâmico que o Inter deixou de ser o Campeonato Brasileiro a prioridade para virar, por exemplo, uma Comebol Sul-Americana. E a partir disso é que o técnico Roger Machado vai poupar alguns jogadores, entre eles o Henner Valença, que sequer viaja para o Rio de Janeiro, outros atletas como o Fernando, Thiago Maia, Arangues, o Vitão tem uma lesão muscular, tá fora dos dois jogos, mas o Fabrício Bus também são jogadores que são dúvidas para essa partida contra a equipe do Botafogo, tá bom? Além disso, outros atletas como o Bruno Henrique é o jogador com mais partidas do Inter nessa temporada, mas é um atleta já de 33 anos. Também existe a possibilidade de ele ser poupado nesse jogo. E eu quero te trazer, inclusive, a tendência de escalação do Roger para esse jogo. A tendência de escalação que deve ter, tá? Sérgio Rocher no gol, aí na lateral direita a presença do Igor Gomes, a dupla-zada com o Gabriel Mercado, Robert Chenin, E na lateral esquerda existe uma dúvida, mas a tendência para a Renner, mas não se surpreendam se Alexandre Bernabéi faça a sua estreia. Além disso, no meio de campo, Romulo e Bruno Gomes não tem como mudar muito, porque não tem outra opção no banco de reservas. No máximo, o Matheus Dias, mas ainda assim, o Matheus Dias, né, é um jogador ali que faz mais uma segunda função. E aí, o Alan Patrick é a irmã do jogo. Todo mundo sabe que o Roger Machado gosta de jogar no 4-2-3-1, ou seja, com dois pontos. Então, a tendência é para o Wesley e Gustavo Prato. E na frente, Rafael Santos-Borré. Essa é a tendência de escalação. Óbvio, como o treino do Inter na sexta-feira foi uma atividade fechada, a gente não sabe exatamente o time, mas com a projeção de, inclusive, alguns indicativos do Roger, que vai jogar no 4-2-3-1, vai jogar só com o Borré, vai existir preservações, essa é a tendência, tá bom? Outra coisa que eu quero conversar com vocês, Sérgio Rocher, o cara que foi muito craque nessa última Copa América, garantiu a terceira colocação do Uruguai na Copa América, venceu a decisão dos pênaltis contra o Brasil, inclusive pegando o pênalti do Eder Militão. Após isso, o Uruguai até foi eliminado para a Colômbia, mas depois disso, o Uruguai, por exemplo, foi terceiro colocado, venceu a equipe do Canadá também nos pênaltis, e com o Rocher também pegando pênaltis. E durante a fase classificatória, ainda na fase de grupos, e até nos jogos mais decisivos, contra o próprio Brasil, possivelmente, contra a Argentina também, o Rocher foi um cara muito decisivo. Ele foi importante, fez grandes defesas durante os 90 minutos, não só nas decisões por pênaltis. Mas, o que eu quero te dizer é que o Rocher é um cara muito valorizado, desde a Copa do Mundo de 2022, quando ele pegou o pênalti do Cristiano Ronaldo, no Uruguai, não chegou a avançar, por exemplo, nas oitavas da Copa do Mundo, mas o Rocher é um jogador valorizado. E, obviamente, alguns futebóis, alguns mercados mais alternativos, para trazer uma palavra mais correta, como Arábia Saudita e MLS, começaram, a partir de agora, a sondar o Sérgio Rocher. O Rocher tem um contrato seguro com o Inter. O Rocher tem contato com o Inter até o final do ano que vem. Então, não tem como o Inter perder nesse momento de graça. Além disso, o salário do Rocher hoje, também é um salário interessante. É um cara que ganha acima de 700 mil por mês. Óbvio, isso aí é dinheiro de banana, por exemplo, para Arábia Saudita, e também o futebol dos Estados Unidos. Mas, hoje, o Inter só perderia o Sérgio Rocher, caso chegasse a uma proposta muito interessante. O Inter pagou algo em torno de 10 milhões para ter o Rocher, inclusive com a ajuda do André Cury, que intermediou toda essa negociação. Nesse momento, tanto a Arábia Saudita, quanto o futebol dos Estados Unidos, o futebol da Major League Soccer, sim, observaram, sondaram, buscaram valores para saber quanto que seria, por exemplo, para levar o Rocher para esses mercados. Mas, nesse momento, ele não pensa em deixar o Internacional. Óbvio, todo mundo. E aí, voltando àquela palavra, futebol é dinâmico. Se chegaram com uma proposta de 2 milhões por mês para o Rocher, 2 milhões e meio para o Rocher, olha, o Rocher fala, olha, sinto muito, mas olha essa proposta aqui que chegou para mim. Então, aí, obviamente, o Inter vai ser um time que vai ser obrigado a vender esse atleta. A gente tem que ficar bem de olho nessa situação, porque a cada convocação do Rocher com a seleção uruguaia, a gente fica cada vez mais apreensivo, porque ele vem fazendo boas atuações, vai estar na Copa do Mundo de 2026, nem sei se vai estar no Inter até lá, mas, enfim, é um cara que ainda agora, durante as reminatórias da Copa do Mundo, agora acontece uma nova data FIFA em setembro e, posteriormente, mais um novembro, é um jogador que vem se valorizando ainda mais muito pela sua mentalidade. O Rocher, assim como o Dibu Martínez, da Argentina, são dois goleiros com aquela mentalidade argentina, uruguaia, de caras que realmente têm uma personalidade um pouco mais acida. Isso também não só os europeus, mas os árabes e americanos gostam bastante, não só nós, mas eles também. Mas o Rocher é a informação que eu tenho pra ti, inclusive trazida por um dos intermediários aqui, que está no futebol brasileiro, é que ele vem recebendo sondagem desses dois mercados, tá bom? Lembrando, o Inter pagou 10 milhões pra contratar esse jogador, então o Inter não liberaria por menos disso. Além disso, o Rocher hoje ganha na casa de 700 mil por mês no Internacional. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais suas informações, um abraço, valeu, falou e foi!